Mas a bomba que a gente traz nessa quinta-feira é Programa da Virgínia pode ser cancelado Virgínia, que veio aí, né, pra ocupar as noites de sábado do sistema brasileiro de televisão Porém, o que que acontece? Ela agora tá com peso de ouro, né? Cogitam a possibilidade dela assumir parte dos domingos e caso o domingo legal não dê certo até o final do ano, né? Eu convido muito que isso vai acontecer Mas eles registraram o domingo com o Virgínia, hein? Eu acho que o ego de algumas pessoas lá dentro não vai permitir que isso aconteça É, de quem você tá falando? Eu tô falando... Quer que eu cite? O nome eu cito Eu cito Você que tá dizendo As filhas do patrão, acho que as filhas do patrão não vão permitir que a Virgínia assuma os domingos Eu acho que vão colocar uma das filhas do patrão pra comer um tempinho ali do que era o horário da Eliana Não é à toa, né, que a Eliana saiu de lá exatamente por conta disso Estavam minando, né, o programa da Eliana Cada vez menos investimentos no programa que foi o que fez ela ir embora Agora, a saída da Virgínia, a possível saída da Virgínia Teria a ver, não como você bem lembrou, não com audiência, não com fracasso do programa dela Mas com a situação da gravidez, não é isso? A Virgínia que, inclusive, ocupa hoje o camarim que era da Eliana, né? Na Eliana saiu e ela já tá lá, mas é por conta disso mesmo, da gravidez A Virgínia falou, então, como que ela tá conciliando aí o nascimento do terceiro filho, José Leonardo Com o comando do Sabador Pra quem não sabe, ela grava em um dia três programas Pra justamente ter essa frente aí na estreia mesmo Antes de estrear já tinham três programas Que até a Pabllo Vittar apareceu na estreia ali em determinado momento Mas ela foi pra gravar o terceiro programa Então, eles tão fazendo esse apanhado aí de gravações Pra otimizar um pouco mais, né? E aí a Virgínia falou, então, como que ela tá conciliando Em uma entrevista à revista Quem, ela revelou como que pretende seguir com a atração semanal Que acabou virando um sucesso, entre aspas, aí de audiência, abre aspas Graças a Deus, o José Leonardo não dá trabalho nenhum Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar Ela que não mora em São Paulo, tá gente? Ela grava em São Paulo, mas não mora em São Paulo A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele Ela contou também que os planos de se afastar aí das telas Entre agosto e outubro pra se dedicar à maternidade, abre aspas A gente vai deixar programas inéditos já gravados Quando eu estiver off de licença, vai sair programa inédito E em 45 dias de resguado, eu estou voltando se Deus quiser Porém, nos bastidores não cogitam, ou melhor, não descartam a possibilidade De reprisar ou até mesmo de tirar temporariamente o programa do ar Ou colocar outra pessoa ali pra substituir a Virgínia Até porque é aquilo que a gente fala, né? Entre agosto e outubro Quem quer faz? É um programa semanal Então, é fácil dela gravar Se ela pegar ali uma semana e gravar três programas por dia Vai ser cansativo com a mais absoluta certeza Mas vai dar pra cobrir essa lacuna, né? Vai ficar livre Vai ficar livre E televisão não é igual a rede social que ela mantém, né? Que ela consegue de qualquer lugar, pega o celular e começa a gravar Tem toda uma estrutura, tem plateia, tem o horário das pessoas O horário da equipe, o horário do estúdio também Porque não é só ela que grava nesse estúdio Se eu não me engano O estúdio 2, que era da Iliana também Grava o Gentili E apesar que eu acho que só, hein? Acho que só o Gentili tá fazendo Falando no Gentili Fortes indícios, hein? Ai, finais Inclusive segura isso A gente pode colocar aqui pra ter um recorte extra aqui no canal Porque a informação que a gente tá recebendo De bastidores do Gentili Não é muito legal, tá? A gente vai contar daqui a pouquinho pra você Logo na sequência, diretor Encaixa aqui na sequência da Virginia, tá? Bom, mas pra concluir então A Virginia disse que vai continuar com os programas inéditos Que já tá se preparando ali Até porque ela fala Entre agosto e outubro, né? A gente tá no final de julho 25 de julho hoje Então é muito próxima ali Será que já gravou tudo? É uma coisa que você bem lembrou, né? Ela vai ter o tempo de resguardo e tudo mais Tem que gravar uns programas extras e tudo mais A gente sabe Agora, o SBT é conhecido Tradicionalmente por só exibir reprise, né? Entre o final do ano até março ali, né? Isso deve mudar, hein? Então, assim Falam que já existe um plano pra isso mudar Mas já é uma desculpa também Pra reprisarem os programas da Virginia, né? Já o SBT já faz isso tradicionalmente A Virginia vai estar nesse período de resguardo também De resguardo, né? Da questão da gravidez Então, assim Eu acho que já vai ser mais um indicativo De que eles podem usar, sim, esse horário Pra reprisar alguns programas Mas, havendo a necessidade Podem trocar, né? O programa dela por algum outro Inverter ali, sabe? Quem você acha que poderia ocupar? Ah, é difícil, hein, cara? É muito difícil, né? Eu sei que nessa mesma faixa horária Na sexta tem o programa do Benja, né? Quem sabe eles não, sei lá Não fazem nenhuma dose dupla Não, acho que não, acho que não segura Ou podem testar alguma outra pessoa Comandando o programa dela, né? Não sei Isso aconteceu na época da Eliana, né? Sabe quem eu acho Que eles poderiam colocar pra substituir? A Valentina Aquela que ia fazer o BBB E aí ela revelou que ia fazer o BBB E tiraram ela Ela faz até Ela fez um Valentina Bandeira? É, ela fez um talk show pro Tinder Era uma época também Eu acho que a Valentina seguraria ali, hein? Mas assim É alguma informação de bastidor? Ou é só um chute? Não, é uma opinião mesmo Assim, é uma opinião Eu acho que a Valentina Ela seguraria Porque ela tem um carisma Ela tem aquele que dá piada Meio tataveneque Só que aí o SBT teria que preparar A imagem dela, né? Pra que as pessoas Assimilem ela com a TV aberta Porque ela é mais conhecida Na internet Não que não seja conhecida na TV aberta Mas ela é mais conhecida na internet Então eu acho que precisaria Fazer esse trabalho de imagem Porque o SBT hoje Ele tá É como se o SBT tivesse Virado um jardim E tá com vários Vários brotinhos Assim pra regar Todos os dias E não tá dando muito conta, né? Por que que eu digo isso? Porque são muitos influenciadores Muitos influenciadores Que eles estão querendo trazer Pra televisão aberta E a gente É tanta gente Que a gente não conhece ninguém Chega ali Ah, fulano tem Dois milhões de seguidores Mas é conhecido numa bolha Aquele nicho Que a pessoa trata Que ela cura Ah, é humor Beleza As pessoas do humor conhecem É maquiagem Conhecem Mas o público Mesmo de casa Não conhece muito bem E aí fica cada vez Mais difícil Essa substituição De quem que poderia Ficar aí no lugar Da Virginia Fonseca A gente vai seguir acompanhando Ela diz Que quer continuar E que vai continuar E a gente espera Que continue Porque tá dando certo Tá dando audiência Tá dando um retorno financeiro Muito importante ali Para o SBT Dessa leva de estreias Que o SBT fez desse ano A única que deu certo Foi a Virginia, né? E mesmo assim É um dar certo Próximo do que tava antes Não é um negócio Que elevou Mas de faturamento Tá indo bem Meu Deus Tá dando 10 pontos De audiência Não Tá ali Com 4 3 pontos Tá bom Pro que tava antes Não significa Que decolou Muito a audiência Do SBT Mas sim Tem o seu mérito Tá realmente Dando mais audiência Do que tava antes Pros padrões Que a gente conhece Do SBT Tá bem melhor